A gente não sabe quantas pessoas estavam no ônibus, então não dá pra precisar. É muito triste. E esse indicativo de não ter um resgate em andamento é mais um indicativo triste. É preocupante. É preocupante. É preocupante. Olha só, olha a altura. Bombeiros, mas de um bombeiro que viu ali a situação dentro do ônibus, que ele precisou que haveria 40, mais ou menos 40 pessoas no ônibus. A opção do Brasil lá atrás por transporte rodoviário. Ou então em situação irregular, sendo usado...